Parece o caldeirão da bruxa. Já chegámos aqui ao hotel. A última vez é o que queriam roubar. O espaço é muito giro. Se dá uma tomada, estamos a ir para Lisboa. E é lá onde está a melhor comida. Eu não vou estar a usar mais o Porsche. É que seja uma vergonha. É uma grande chatice. Vou passar a fazer streams. O meu filho do Porsche já está. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje começamos o vlog um bocadinho a meio da aventura. Nós decidimos começar esta viagem a cerca de uma hora, uma hora e tal. Arrancamos de Lisboa e estamos aí para o Porto. Tem um restaurante para ir fazer um vídeo lá. E entretanto estávamos aqui a caminho e tínhamos que jantar. E nós não queríamos chegar lá à meia-noite sem jantar. Então decidimos parar aqui em Porto de Mojo para comer. E paramos aqui no Gralho. O que é que a gente pediu? Bem, a Dasha gosta boi de feijão. Sim. Gosta boi de feijão. Então pedimos feijoada. Hoje era o prato do dia. Pedimos feijoada para a Dasha. E para mim pedi um entracote grelhado com alguns legumes e batata de ervas. Ela pediu um vinho tinto da casa. E é muito bom. Eu pedi a clássica imperial. Já comemos as azeitonas. Só a primeira por enquanto. Hã? Só a primeira por enquanto. Até porque estou a conduzir, não é? Não bebo em conduzo, rapazes. Não façam isso. Entretanto, o ponto da abeira. Boas as azeitonas também. Eu só esperei do prato. E de seguida vamos arrancar para o Porto. Hoje como é uma noite de segunda-feira. Não está muita gente no restaurante. Mas este restaurante já tem tipo 50 anos. E é bem cotado. As pessoas adoram vir cá. E é um espaço gigante. Temos esta sala. Temos uma sala ainda cá em baixo. E temos ali outra sala ali daquele lado. Atrás desta parede. E consegue levar 750 pessoas. 800. Um grande restaurante mesmo. Literalmente. Eu estava a dizer que sou muito amorosa. Cuidadosa. E ele está a dizer que não sou. Que eu é mais. É mentira. Meus amigos. Faust. Esmeraram-se mesmo. Um grande náquizinho de carne. Com crosta perfeita. Ananazinho, arroz. Também fizeram um arrozinho. Umas verduras que eu vou pedir. Tem um bom aspecto. Já lá vem o ponto da carne. E vamos provar. Muito obrigado. Muito obrigado. Parece o caldeirão da bruxa. Hum. Cheirinho. Também pode comer isso. Que isso está muito. Já vou provar isso também. Tá bom? É bom. Deixa eu provar. Deixa eu provar. Deixa eu provar. Muito bom. Feijada. Não come feijada. Há boi rapazes. Nunca comeste feijada. Nunca comeste feijada. Nunca comeste feijada. Nunca comeste feijada. Vais amar. Eu já amo. Os putos vamos jantar. E vamos arrancar para o posto. Vamos embora. Bem rapazes. Já chegamos aqui ao hotel. Sim. Home tour. Muito rápido. Entrada. Nós já tínhamos ficado neste hotel. Há bastante tempo atrás. Para aí há 10 anos. O quê? 3 ao 4. Foi 3 ao 4? Já. Caso de banho. Normalita. Normalita. Cheveira. Bum. Cagadeira deste lado. Eu. A cama é das mais confortáveis do mundo. É neste hotel. Hotel monumental. Aqui nos Aliados. E da última vez ele queria roubar este coleção. Não queria roubar porque não consigo roubar. Queria. Eu disse que queria comprar um. Eras mais cheinho. Já dava para pôr atrás. Tipo. Imagina. Porquê que estás a comer tantas nozes? Pronto. Eles deram aqui uns aperitivos de natal. Umas nozes. Umas coisas. E uns bolinhos que já foram. Eu trouxe pipoca. Mas não tem microondas. Bem. A gente vai dormir. Há assim amanhã. Che. Já de cinta assim. Bom dia. Vamos embora. Temos que nos despachar. Bom dia. Tomar pequeno almoço muito rápido. Eu. Acabei o vídeo a comer isto. E comecei a comer isto. Bem. Já saímos do hotel. Dando o check out. E agora. Vamos. Fazer um bocadinho de tempo. Até ser uma da tarde. Que é a hora em que eu vou lá. Fazer o vídeo de sushi. No restaurante. Eu adoro ver o Porsche nestas luzes. O Porsche nestas luzes. Fica mesmo incrível mano. Tipo. Estes ledes brancos. Ficam mesmo giro. Rapaz. Desculpem. Lá não consegui filmar algo. Bom. Basicamente. Estava um frio de caraças. E eu não tinha roupa. Então. Fomos ali. A uma lojita de rua. Comprar. Um casaco. E uma camisola. Estava mesmo a morrer de frio. Entretanto. Precisámos de estacionamento aqui na rua. E não estávamos a encontrar. Entretanto. Um daqueles rapazes que estão em arrumar carro. Veio ter comigo. Para me ajudar. Pôs-me num sítio. Mas aquele sítio não se podia estar. E eu disse. É pá. Vamos roubar o carro aqui. O gajo. Quase cá há muito tempo. Não sei o que. Já vou. Então ele tipo. Arranjou outro sítio. Pegou na mota. Pegou na mota. Tirou a mota do sítio. Meteu em cima do passeio. E estacionámos ali o carro. Entretanto. Eu não tinha moedas. Não tinha nada. Mas este mereceu. Realmente. Umas moedinhas. Só que está fome de boa. Vamos pedir-lhe um café. E depois vou-lhe dar ali uns euritos. Olá. Boa tarde. Boa tarde. E tal? Era um caramelo ao filo até. Obrigado. Até já. Até já. Ok rapaz. Já estamos aqui no restaurante. Vou agora começar a ver aqui as instalações. E vamos ver então. Para começarmos a fazer o vídeo. Porque o carro 3. Temos que estar em Barcelos. Vamos tentar a realizar aqui. O trabalho da melhor maneira. Olá. Boa tarde. André. André. Muito obrigado. É giro o espacinho. O espaço é muito giro. Eu fico aqui deste lado. Pronto. Fazer a entrada. Olha. Imagina. Eu costumo fazer algumas piadas com o pessoal que trabalha. Estava a pensar em por exemplo. Chegar e dizer. Como é que te chamas? O quê? Giovanni. Depois eu vou dizer tipo. Vens de onde e tu? Mato Grosso. E eu nada com as gilets não resolvo. Ok. Pronto. Está fixe. Então fazemos esse. Filadélope. Salmão. Abacate. E o outro. Vai ter o quê? O outro vai ser. Epino. Camarões. E uma medição. E depois no empratamento. O que é que tu costumas? Tens alguns molhos. Tem assim. O flameado inclusive. Sim. Ok. Bem pessoal. Vamos gravar agora o vídeo. E já voltamos com o vlog. E é isso. Bora. Ok rapazes. Terminamos o vídeo aqui. No Sibuya. Iamos agora para Barcelos. E com o nomeiro. Temos um vídeo para fazer. Ainda não vou dizer o que é que é. Mas é um vídeo muito fixe. Houve aqui uns atrasos. Portanto. Vamos se calhar. Em princípio. Ainda não sei. Mas queria ver se há Lamego. Hoje. Aproveitava já que estou aqui em cima. E há Lamego. Ou então. Como eu tenho coisas a tratar em Lisboa também. Tenho que ir até que levar o meu cooler. Porque eles não sabem se é compatível com os novos componentes que eu comprei para o PC. Portanto. Eu tenho que levar lá o cooler. Que é para ver se quinta-feira já levanto o meu computador. Vou ver o que é que vou fazer. Ainda não sei. Entretanto. Temos aqui um belíssimo yakisoba. Eu adoro yakisoba. É os meus pratos preferidos mesmo. Vamos provar isto. E já. Vou decidir o que é que vou fazer. Decisão de tomada. Estamos a ir para Lisboa. Já estamos a 40 minutos de Lisboa. Preferi vir já para Lisboa. E tratar do computador que eu deixei na Chip Deck. Para quem se lembra. E acompanhar os vlogs há algum tempo. Sabe que eu deixei lá uma máquina algum tempo. Para trocar alguns componentes. Porque. A bala da luz falhar. N vezes lá em casa. Fritou-me ali. Alguns componentes do computador. Portanto. Decidi. Já para baixo tratar disso. Que é para ver se tenho o computador quinta-feira. E logo de seguida. Tenho que ir editar o TikTok que falei hoje. No restaurante. Acho que já não vou conseguir que seja lançado hoje. Mas vou tentar lançar amanhã. E em relação ao Porsche. Para quem não sabe. O anúncio do Porsche já está no stand virtual. Para quem estiver interessado. Se conhece alguém que está interessado em comprar o carro. Tem aqui este link. Na descrição. É só darem uma olhada lá. E é isso. Está uma chuva de merda. Um dia de merda completamente. Estava à espera de apanhar sol. Mas parece que estamos a perseguir a chuva. Já chegámos. Já estamos no Tesla. Porque eu não vou estar a usar mais o Porsche. Que é para não meter quilómetros no carro. Já tem aí. O cooler do PC. Que eles precisam de ver. Que é para ver se é compatível com o novo processador. Etc etc. Vamos lá no stand. Estamos ao pé de hora de fecho. Estamos sempre a ir ao pé de hora de fecho. Mas pronto. Vou tentar dar aí um salto rápido lá. Para ver então se o cooler é compatível. Ou não. Chegámos ao chimpeteco. 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 Olá, agora não é isso? Ou seja confirmado que foi à vida. Foi motherboard. Como lhe disse. Ou o motherboard ou o processador. Mais supeito seja o motherboard. Então vá. Muito trabalho para vocês. Ok rapazes. Das duas uma. Ou o motherboard de mil paus f***. Ou o processador de 4000 se f***. E eu. A querer manter aquele computador vivo. É uma grande chatice. Mas vou tentar vender o processador. Caso seja o processador o sobrevivente. Se for o processador que se lixou. É mesmo horrível. Eu vou vos mantendo a par. Saco do pingo doce. Saco do pingo doce. Como é que eu vou pôr? Está fijo ou o quê? Está tudo bem. Está tudo bem. Feito. Como é que é meus dogs? Bom dia. Começamos o dia muito bem. Não tem vindo paus de gasolina. No porschezinho. E hoje vamos almoçar a um sítio. Que é incrível. Aqui no Napalaya. Que chama-se Tacho da Mãe. É comida alentejana. E é um restaurante familiar. E é lá onde está a melhor comida. Vocês vão curtir. Que p******. O pessoal daqui da zona. Já deve conhecer. Ou se não conhece. Tem que ir lá. Porque é mesmo incrível. O spot é mesmo muito bom. Rapazes. Chegámos aqui ao spot. E cá é a minha direita. Vejam aí. O Tacho da Mãe. Magnífico. Como se estão bem lá. Como podem ver. Queijinho. Queim. Ah. Ah! 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 Ovos mexidos com farineira. Ok. F***. Vou comer pézinhos. Ah, com entrada. Olha lá. Já vai comer frangar passarinho. Foi o que eu comi da última vez. Tira com a água. Um baratinho. Hum. Hum. Nunca comi pézinhos. Ele já está a tentar desmurcar isso que é. Francisco Manel é o enome de gajo das obras bem-sucedido, é aquele gajo de respeito. Consegue montar prateleiras em casa. Preciso de que monto. Mas chamei o Francisco Manel. E tu? Paulo. A desonrar o teu nome. A desonrar o meu nome. A bruta. Bom dia rapazes. Ontem estive numa luta gigante para terminar o meu setup da stream. É isso mesmo. Vou passar a fazer streams todos os dias depois de jantar. Pelo menos uma hora, duas horinhas. Não vão ser streams mega longas. Mas acho que vai ser o suficiente para poder interagir mais diretamente com vocês. Vamos falar mais. E desde já, também digo que vamos estar a streamar na Kik. Portanto, é pá, avança-te já. E segue-me. Está aqui o link. Estive a montar este setupzinho todo. Para poder ter a minha stream a funcionar como deve ser. Uma luz básica para apontar para o teto. Para onde dá a grande luz cá para baixo. Webcam. Estou a usar aqui a Logitech 4K para abril. Mesmo para streaming. Bem, é isso. Vou dar este vlog como terminado. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like, comentem e subscrevam. Ativem as notificações. E fiquem vivos para o próximo, seus cães.